Nós mostramos aqui no caso de polícia, a foto da cadelinha da M, que é o nome da cadela. Ela é da raça Shih Tzu, acertei né? Shih Tzu é a raça da cadelinha. A M, inclusive a Carol veio aqui, que era a proprietária da M. A Carol se emocionou, chorou aqui no estúdio, porque a M desapareceu ali em Termares. A Paraíba vai saber agora o que aconteceu com a cadelinha M. Joga aí, joga aí. Eita, olha quem tá aqui rapaz, olha que lindinho rapaz. Apareceu, coisa linda rapaz, que coisa maravilhosa, mas é lindinha rapaz. Carol, entra pra aqui, vem aqui Carol. Eita rapaz, Carol tem como ficar assim? Fica ajoelhado aí pra gente conversar aqui, mas rapaz, Carol. Depois que apareceu aqui no caso de polícia, não demorou muito, graças a nossa audiência, graças a Deus, a você que tá assistindo aí. A M apareceu, não foi isso? Exatamente. Apareceu como foi? Conta a história aí. Nós começamos com a divulgação no Facebook, começamos a procurar TV, rádio e tudo. E aí conseguimos aqui a oportunidade de mostrar o meu desespero em querer ir lá de volta. E assim que a gente saiu daqui do programa, começaram já a ligar aqui na produção, dizendo que tinha uma cachorra parecida, assim, assim, assado. E a gente ficou o dia inteiro, corre de um lado, corre do outro. No dia seguinte, com a ajuda do programa e do Facebook, porque a M tem o Facebook. A M tem o Facebook? Qual o Facebook da M? Se alguém quiser seguir a M no Facebook. É... Ai, que vergonha. É mmatavellyviana.com M o quê? M Mata Velha? Não, é italiano, é Mata Velha. Ah, é o seu sobrenome, porque ela é filha, é da família agora, né? É, é neném. Ô, Carol, e aí, como é que foi a emoção quando recebeu a M, quando descobriu que a M tava bem? Então, na verdade, foi muito complicado, porque até chegar a ela, nós fomos a mais ou menos uns três encontros. E aí, infelizmente, não era. E cada encontro que eu ia, cada furada que eu ia, eu chegava em casa mais desesperada. E aí uma pessoa encontrou ela, eu não sei se eu posso falar o nome dela, não tenho permissão Pode, pode ficar à vontade O nome dela é Andrea, ela e o filho dela encontraram a Amy na praia E fizeram a gentileza de ficar com ela, porque ela estava sozinha E pensou, bom, melhor eu ficar do que deixar solta e ser atropelada Ou você pega por uma pessoa de má fé E cuidou da Amy super bem A Amy ficou na casa dela com caminha, com ração Nem caminha, nem caminha ela tem em casa, na casa da mulher, ela tinha caminha Ela estava super bem Eu acho que ela estava um pouquinho triste porque queria voltar para casa Mas ela foi super bem tratada pela Andrea e o filho dela, que inclusive se apegou a ela E agora eu vou ter que dar um jeito de conseguir um cachorro para ele Carol, quando a gente foi anunciar aqui que a Amy estava desaparecida, você chorou Quando recebeu a Amy? Coração Eu não conseguia nem subir as escadas da casa da Andrea, de tão nervosa que eu estava E aí quando eu vi ela na porta, eu já sentei no chão e comecei a chorar E ela veio toda molinha, assim, cheirando Mas eu nem deixei ela respirar, coitada Eu afoguei ela, de tanto que eu beijei e joguei cabelo em cima dela E aí depois em casa o pessoal foi para lá, alguns amigos foram para lá à noite Para vê-la, para ficar com a gente Porque eles ficaram na torcida, na verdade, né? Carol, a Amy não é uma cadelinha, assim Ela não é simplesmente uma cadela Além de ter um sentimento grande, envolvido Você dizia que a Amy tem um problema congênito, não é isso? Tem, inclusive a pessoa que estava cuidando dela achou que ela tivesse uns 3 meses Porque ela é muito pequena Ela nasceu de uma ninhada de vários cachorros Uma quantidade que não é normal para o chitsu E ela aparenta ter mais ou menos uns 3 meses Ela tem quase 6 Ela tem um probleminha de ouvido Ela toma remédio duas vezes por dia com o ouvido Ela tem um probleminha de pele Que é normal no chitsu, mas o dela é muito novinha Para isso já está com um probleminha de pele E o tamanho dela E a minha preocupação era, da pessoa que estivesse com ela Levar para um veterinário, querer dar a vacina por achar que é muito pequena Ela ter excesso de vacina no organismo Enfim, mas ela está em casa, está bem E agora ela tem duas famílias Ela pode ter esses problemas, né? Agora, hiperativa ela é, né? Ela é Ela é safadinha, ela está meio tímida aqui Mas mostrar a bolinha e o sapinho dela O sapinho dela é o príncipe Mostrar o sapinho dela, ela fica louca Que coisa boa Graças a Deus, terminou com uma história feliz, né? Terminou Um final feliz Vamos levantar que eu estou velho Vamos ficar agachada por um tempo, não Ai, ai, ai Deixa eu pegar a Amy no cor Vem pra cá, Amy Pode ficar à vontade, Carol Pode agradecer a quem você quiser O cachorro, o papagaio Bem rápido Primeiro eu queria agradecer o pessoal do Intermares Os moradores de lá Que eu fiquei sabendo Através de candidatos a prefeito Dos amigos de Facebook Todo mundo ajudou muito Tem muita gente no Facebook que eu não conheço Que eu entrei no Face dela ontem Ai, que bom que ela voltou pra casa Que bom que ela está com a família E aí, ela, né? E me responde, né? Ai, eu voltei, eu voltei Quem responde a Amy no Facebook? Exatamente Eu voltei Então, assim, eu queria agradecer as pessoas que eu não conheço As pessoas que eu conheço Aos amigos que foi com a gente Numas quebradas muito loucas, assim Pra tentar encontrar ela Ao pessoal do Bodete Que é o kite onde a gente frequenta Que foi o pessoal que mais ajudou a divulgar Entendeu? Ela frequenta muito Intermares Que a gente fica ali no kite Deixa eu agradecer especialmente aqui Os espectadores do caso de polícia Fantástico Vocês foram fantásticos Ligaram pra cá Assim que apareceu a foto da Amy As ligações não pararam E as pessoas realmente se engajaram Pra encontrar a Amy E graças a Deus A Amy tá aqui sem salva Eu tava no supermercado ontem Pagando as comprinhas lá Da festinha pra ela Aí a senhora Você não é dona da cachorra desaparecida Eu falei, senhor Eu te vi no programa de TV Como é que você tá, mulher? Eu falei, ai, eu tô bem Ela tá pra casa Ai, eu odeio a senhora Ela tá em mim Que bom, rapaz Agora a Amy tem três famílias A sua família A família que encontrou E a família do caso de polícia A Amy agora É a nossa mascote oficial Do caso de polícia Pronto O caso de polícia Agora tem o mascote Que é a cadelinha Amy Carol, deixa eu dar um cheiro em você Obrigada Obrigada Muito, muito feliz mesmo Espero que você nunca mais precise procurar a Amy Tá certo, e assim, traga a Amy Outras vezes aqui, tá certo? Que agora é a nossa mascote Tá joia, Carol? Cheiro pra você e pra Amy Tchau, um abraço pra todos